O Fim do Mundo Então diz o que queres, pensa bem Então diz se preferes ficar sem Então diz se me queres levar também Então diz, então diz-me Tudo isto acaba de repente Fica comigo aqui no princípio do fim O mar nadou contra a corrente Diz um adeus a essa gente Salva-me o dia, já é tarde Este poema é teu e vou guardá-lo a mim Desde que o amor é fogo e arde Espero que a chama não se apague Então diz o que queres, pensa bem Então diz se preferes ficar sem Então diz se me queres levar também Então diz, então diz-me Então diz o que queres, pensa bem Então diz se preferes ficar sem Então diz se me queres levar também O fim do mundo é agora Resta lembrar a nossa história Fica comigo na memória Não temos medo a ver se é desta Porque contigo o fim do mundo não Não interessa